Oi gente, meu nome é Larissa, sou de Anápolis, Goiás e hoje eu vim mostrar pra vocês esses adesivos que ficaram lindos nos nossos controles. Eles deram um destaque a mais e eu achei que ficou muito bonito. E tem várias opções de adesivos, você pode escolher muitas opções, tem muitos lá na loja. E deu um destaque no branco que ficou muito bonito. O meu é do joguinho do Fall Guys e o da minha mãe é um rosa, que não tem jogo mas também ficou muito bonito. Tchau! 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 Tchau!